Mesmo nos momentos mais difíceis, você sabe que pode contar connosco. Porque é provável que não possamos ver-nos, nem falar cara a cara, nem dar um bom aperto de mão. Mas trabalhar. Continuamos a trabalhar para lhe oferecer as soluções que a sua cultura precisa para garantir que seja a melhor. Para isso, optámos pela digitalização para lhe continuar a oferecer os nossos serviços através das redes sociais, WhatsApp, correios eletrónicos, videochamadas e todas as ferramentas que a tecnologia coloca à nossa disposição. Porque a tecnologia tem sido a melhor aliada dos agricultores há muitos anos e agora mostra também que é a melhor aliada para continuarmos em contacto e a trabalhar em conjunto. E quando tudo isto passar, e vai passar, seguiremos a comunicar digitalmente para que seja muito mais fácil ir visitá-lo e darmos um bom aperto de mão.